Olá, aluno, tudo bem? Aqui é o professor Jonatas. Para esta aula usaremos o livro didático, importante para que vocês possam responder as questões. Vamos lá? Percurso número 6 do seu livro didático, página 54. Quem ainda não retirou o livro, é importante que vá até a escola no período da manhã e procurem ou a coordenação, a direção, o pessoal da secretaria que está disponível para entregar o livro nessa época de pandemia. Vamos lá? Percurso 6, Brasil, migrações internas e emigração. Vamos saber o que é isso? Bom, primeiramente, o que é migração? Eu vou fazer uma leitura importante, fazer a leitura de todo o material para que vocês possam aprender. Então, migração é o deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para o outro. Então, você percebe o seguinte, que é qualquer deslocamento, tanto de uma região, de uma cidade, de um país para o outro. Certo? Envolvendo mudança, ó, isso aqui que é importante, ó, permanente, não é temporária de residência. Certo? Tem que ser permanente. Quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país, recebe o nome de apenas, né, migrações internas ou migrações nacionais. Quando ocorre entre países, trata-se de migrações externas ou migrações internacionais. Então, ficou fácil? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar aí no caderno de vocês, né? Vocês abram aí no caderno, coloca aí, que é muito importante, né? Estou abrindo aqui, ó, tem um programa para colocar, vocês vão colocar assim, ó. O que é, só a título de anotação, tá? O que é migração interna? E aí você vai responder para você mesmo a título de anotação, tá? Não é as questões oficiais que vocês têm que devolver para o professor, não. E aí você vai escrever o que são migrações internas, migrações internas ou nacional, né? Para que você possa aprender aí. E aí você coloca, quanto mais você escreve essas coisas, mais você aprende, né? Então, eu coloquei aí para vocês assim, ó. É quando os deslocamentos ocorrem no interior de um país. Pronto. De um país, com acentinho aqui. Certo? E aí você também faz a outra anotação. O que é, o que é migração externa ou internacional? Aí você escreve aí no seu caderno também. Você vai colocar. O que que é? É quando os deslocamentos ocorrem no exterior, né? Do país. Dos países, né? No caso, dos países. Pronto. É o suficiente. Você pode até colocar assim, embaixo, uma anotaçãozinha. Coloca um asterisco assim, ó. Então, escreve para que seja caracterizada migrações, a mudança de regia, a mudança de residência deve ser permanente. Pronto. Só quero que você anota isso aí no seu caderno. Todos os países, né? Pronto. Anota isso aí no seu caderno, ó. O que é migração interna? Se possível, para o vídeo aí, né? E para que vocês possam fazer a anotação, tá bom? Bom, voltando lá no livro didático, vou continuar. As migrações da população de uma região geográfica para outras são explicadas principalmente pelo fator econômico. Então, por que as pessoas mudam de região, né? Geralmente, é em busca de emprego, né? Porque, às vezes, na cidade onde a pessoa mora ou na região, o emprego é difícil, né? Se uma localidade, sub-região ou região, há dificuldade de conseguir emprego e a de população possuir condições mínimas de sobrevivência, é comum que pessoas e famílias migrem para outros espaços geográficos. Realmente, é muito comum, né? Porque ninguém vai ficar passando fome num local, né? Tem que ir para outro local, né? Conseguir renda para sustentar a família. Que ofereçam possibilidades melhores de condição de vida, né? Então, ou seja, eu preciso de uma melhor condição de vida. Ah, onde eu moro? Vou dar um exemplo. Lá no sertão do Nordeste, que é muito difícil, né? Que a gente sabe. E a pessoa vem morar aqui no estado de São Paulo, né? Que é um estado mais industrializado do que lá. E a pessoa vem nisso para quê? Para melhor, para buscar a melhor condição de vida, né? Melhor acesso à alimentação, à habitação, ao vestuário, à saúde, à educação, ao lazer. O povo brasileiro é um povo muito guerreiro, sabe? Não tem medo de ir à luta. Até no Rio Nacional, eles dizem, né? É um povo que não foge à luta. Então, em busca de uma melhor alimentação, de uma melhor habitação, de uma melhor roupa, né? De uma melhor saúde, né? Postinho de saúde, hospital, de uma melhor escola, porque a gente sabe que em muitos lugares no Brasil as escolas são muito difíceis, né? E até um lazer, né? Um shopping center, passear, ir no cinema, né? Que em muitos lugares por aí não tem. E nós temos aqui, certo? Agora, eu vou falar isso aqui para vocês, ó. Migrações internas no Brasil em tempos recentes. E eu vou falar dessa época de 1950 a 1970. Por que essa época? Porque foi nessa época que o Brasil pegou força a sua industrialização, principalmente aqui na região sudeste. Ó, vou ler aqui. E acompanha aí no seu livro de idade. Identificar os motivos que levam as pessoas a migrar, torna possível compreender a influência de fatores econômicos ou sociais sobre a distribuição da população em um território, né? Então, por que tem muita gente aqui no estado de São Paulo e tem menos gente aqui na região do Nordeste? Por que será, hein? Então, a gente precisa entender isso? Sim, porque programas sociais do governo, como por exemplo, Bolsa Família, né? São corretores de desigualdade, né? Eles vão fazer para essas regiões com um pouco mais, né? De recursos. E eles querem saber por que a concentração de população é aqui e não aqui e não aqui. Isso é importante saber para planejamento governamental, né? Principalmente. Tem outras influências, né? As empresas também. Por que uma empresa colocaria sua sede aqui no sertão do Nordeste e não aqui dentro do estado de São Paulo? Tem tudo isso, né? Então, esse mapeamento é sempre importante. Então, vamos lá. De 1950 a 1970. Desde os anos de 1950, a grande região do Nordeste, do Brasil, tornou-se a principal grande região de repulsão ou de saída de imigrantes para outras regiões do país. O que é repulsão, hein? Hum, a palavra está até grifada aqui, hein? Bom, eu vou dar assim uma ideia de repulsão. É a mesma ideia de buscar um novo lugar de morada porque a região está muito difícil. Então, repulsão populacional. Então, a população se desloca de um local e vai para outro em busca de melhores condições. Ele chega a falar isso aqui para nós. Repulsão ou saída de imigrantes para outras regiões. Por quê? Porque isso ocorreu devido à baixa de oferta de empregos. Ou seja, não tem muito emprego aqui? Migro para cá. Ou ao baixo rendimento da população. Baixo rendimento. Então, eu tenho aqui, vamos supor que eles ganham 100 reais por dia e aqui o pessoal vai ganhar 300 reais. Ah, vamos migrar para lá, né? Imagina. E é só um exemplo também, né? Da população. As secas do sertão, porque aqui tem muita seca nessa região. Entre outros fatores também. Aqui o nosso livro não vai abordar a tal da fuga de cérebros. Cérebros, né? Mas pessoas que estudam bastante, com certeza, não vão ficar numa região mais pobre, numa região mais difícil. E elas vão migrar para locais onde eles vão pagar mais para elas, né? Isso nós podemos chamar de fuga de cérebros. Isso pode acontecer no deslocamento entre cidades. Isso pode acontecer no deslocamento entre regiões. Deslocamento entre países. E assim vai de uma maneira global. Bom, a industrialização da região sudeste, que é essa região aqui, ó. É essa região aqui, ó. Região sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, região sudeste dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro. Como também a construção de Brasília. Que aqui, ó, bem no Distrito Federal, quase no centro do Brasil aqui. Na região centro-oeste. Atraíram muitos imigrantes em busca de melhores condições de vida. Né? Muita gente saiu desses locais. Pode ver as flechinhas aqui, ó. Olha as flechinhas. Tem uma flechinha aqui que eles saem da região nordeste e vão para a região norte. Eles saem da região nordeste e vão para a região sul, vão para a região sudeste, vão para a região centro-oeste. Saem aqui da região sudeste e vão para o norte. E tem toda essa dinâmica, né? Nós temos que aprender essa dinâmica, ó. Flechinha preta é de 1950 a 1960. Todas as flechinhas pretas aqui, ó. Dessa cor preta, tá vendo? E a flechinha roxa é de 1960 a 1970, né? Ou seja, a quantidade de migrações que aconteceu em 1950 teve bastante, né? O pessoal saindo do Rio Grande do Sul, indo para um pouquinho mais ao sudeste, saindo da região sul, indo para o norte, para o centro-oeste, enfim. Muito importante fazer análise desse mapa como vocês estão vendo o que a gente está fazendo aqui. Muito importante. Sempre ler as legendas do mapa, né? O nome do mapa, ó. Brasil, migrações internas, 1950, 1970. É muito importante aprender isso, né? Essas leituras facilitam muito a nossa vida, né? Ao longo da nossa vida mesmo, né? Então, vou mudar a página aí, ó. Vai aí na página 55 de vocês. Agora nós vamos fazer a leitura aí, ó. De 1970 a 1990. Aí já alterou um pouquinho as coisas, né? Vamos ver o mapa. Ó. Só tem uma flechinha de legenda. Direção predominante, né? Então, vamos ver. Saíram aqui do nordeste, principalmente de Fortaleza, né? E migraram para o sudeste. Só que aconteceu muitas migrações do sudeste para a região norte, para a região centro-oeste e para aqui, né? Outras regiões do norte também. Saíram do nordeste para o norte. Por que será que isso aconteceu? Vamos ler o texto? Vamos ver. Apesar de o fluxo populacional do nordeste para o sudeste ter continuado, nesse período houve também um grande fluxo de imigrantes do sudeste, do sul e do nordeste para a região centro-oeste e norte, como vocês podem ver na flechinha aqui. Agora vamos ver se a gente sabe o porquê. Vários fatores contribuíram para essas migrações. A construção de rodovias, ó, já é um fator. O outro fator, os incentivos do governo estaduais e federal, né? Por meio de doação de lotes de terra para a prática da agricultura. Olha que legal, o governo avisou nível Brasil. Ó, eu vou dar terra para vocês, quem quiser terra aqui na região norte para levar a população para essa região também, para tirar um pouco a concentração do sul e do sudeste. Ele deu terras que estavam improdutivas para essas pessoas. Foi uma ação muito legal da parte do governo, viu? As descobertas de ouro e diamante aqui, ó, na cidade de Roraima, aqui, ó, no estado de Roraima, desculpe, e próxima cidade de Caracaraí, né? E os avanços da agricultura e da pecuária em terras antes não utilizadas para esse fim, como eu já disse para vocês. Processo conhecido como expansão da fronteira agropecuária. Só que eu tenho uma crítica em relação a isso aqui, né? Essa expansão da fronteira agropecuária, há muito desmatamento, né? E isso é um problema, principalmente na região da Amazônia. Mas, assuntos para uma próxima aula. Bom, de 1990 a 2010. Vamos dar uma olhada primeiro no mapa? Bom, esse mapa aí, ó, está mostrando para a gente o seguinte. Brasil, migrações internas de 1995 a 2000. Bom, o que está acontecendo? Vamos ver a legenda. Aqui tem a legenda, grandona essa legenda, hein? Ó, saldo migratório, mil habitantes. Abaixo de 100, né? A corzinha laranja. Laranja mais claro, menos de 100 até zero. De 1 a 15, né? Nessa corzinha mais fraca. Quase um verdinho aí, ó. De 16 a 50. E acima de 50 verdinho, certo? Então, vocês podem olhar os estados. Ó, o Amazonas, o Acre. As corzinhas que receberam uma quantidade de imigrantes, né? De saldo migratório, né? Já vamos entender o que é isso. De 1995 a 2000. Olha só. A intensidade do fluxo, né? Se a linha é mais curta, de 20 a 50. Se a linha é um pouquinho mais grossa, de 50 a 150. Se a linha é super grossa, acima de 150. Aí eles colocam as corzinhas, né? Da origem do fluxo. As cores, né? Aí nós temos esse, acho que é um bege. Esse aqui parece um lilás. Um roxinho. Quase vermelho, marrom. Enfim, para entender cada um. Agora vamos tentar entender esse mapa. Olha só. Essa cor, né? Roxa. Eles migraram da região centro-oeste. É isso que eles estão dizendo? Olha só. É a cor roxa, né? Acima de 150. Muita gente saiu do Nordeste e vieram para São Paulo. É isso que ele está dizendo para nós aqui. Que vieram para essa região. Que está nessa cor roxinha aqui, ó. Ao contrário, desculpem. Nessa região, ó. Saíram do Nordeste e vieram para cá. Nesta região aqui, ó. Nós temos um saldo de pessoas que saíram do... Do estado de São Paulo, do sul também. E vieram para a região centro-oeste, né? E algumas migraram também do Nordeste para o Norte. Muito importante saber isso aí também. Bom, para entender mais esse mapa aqui, para entender mais, vamos ler o texto? Vamos lá. A partir de 1990, os fluxos populacionais que mais despertam a atenção são os de volta aos locais de origem. A chamada migração de retorno. Ó, o governo fazendo programas para que as pessoas que estão no estado de São Paulo, que não são do estado de São Paulo, para que elas retornem, né? Para a região Norte, ou para a região Nordeste, para a região Centro-Oeste, para a sua casa, na verdade, né? E a diminuição substancial do tradicional fluxo do Nordeste para o Sudeste. Ou seja, o governo está fazendo incentivos, principalmente nessa região aqui, ó. Para que as pessoas realmente fiquem, cada uma, na sua casa, né? E possam trabalhar e ter a sua renda ali, né? Junto com a sua família. No período de 1995 a 2000, migraram 965 mil pessoas. Entre 2001 e 2006. E esse fluxo declinou para 539 mil. São dados estatísticos muito importantes. Os programas sociais como, por exemplo, o Bolsa Família, o programa de transferência de renda do governo federal e o crescimento econômico do Nordeste, tanto no setor industrial como no setor de serviço, têm sido apontados como responsáveis pela diminuição dos fluxos migratórios. Ou seja, então essa região aqui, ó. O Bolsa Família, a industrialização, o programa de transferência de renda do governo contribuiu para que as pessoas ficassem nessa região. Ou seja, não precisavam sair do afago da sua família, né? Muito importante isso. Então, é um mapa que vocês têm que analisar ele com muito carinho, olhando os fluxos migratórios, é mais para entendimento, tá bom? Bom, passando para a próxima página aí, que é a página 56, agora nós vamos entender sobre saldo migratório, né? Uma continha básica de matemática, né? Básica. Vamos entender. Ó, vamos ver a tabela 4? Tabela 4. Brasil, saldo migratórios das grandes regiões, de 2001 a 2006. Bom, no Norte, nós temos um saldo positivo, porque não tem o sinalzinho de menos aqui, ó. No Nordeste, muita gente saiu. Então, quando a saída é maior, vem o sinalzinho de menos aqui, né? Ou seja, eu estou devendo 53.423 pessoas para o Estado. Vamos dizer assim. No Sudeste, 153 mil pessoas, né? Quase 154 mil saíram do Estado, mais ainda do que no Nordeste. No Sul, 40.934 pessoas chegaram, certo? Aqui, ó, chegaram, aqui chegaram e aqui saíram, aqui saíram, certo? E aqui, ó, no Centro-Oeste, 157.106 pessoas chegaram. Essa é a média. Então, eu vou explicar aí para vocês como é que faz, né? Vamos entender a outra tabela aqui, ó. Então, vamos pegar aqui uma cidade, vai. Vamos escolher, ou melhor, vamos pegar aqui uma unidade de federação, que é o Estado, né? Vamos pegar os baianos, vai. Os baianos. Os baianos, aqui está dizendo imigrantes e aqui está dizendo emigrantes. Imigrantes e emigrantes. Vamos entender? Vamos ver o saldo da Bahia. Bom, a gente já sabe que o saldo da Bahia é um saldo negativo, ou seja, mais pessoas saíram. Então, quando a gente fala em imigrantes e quando a gente fala em emigrantes, emigrantes é quando vai embora e imigrantes é quando chega, certo? Então, vamos entender aqui. Na Bahia, na Bahia nós temos aqui 229 mil pessoas, né? Vou arredondar um número aí para a gente falar. O que aconteceu com eles? Eles chegaram e 466.360 pessoas foram embora. E aí? Então, nós temos um saldo de 237 mil pessoas, arredondando o número, que foram embora do Estado da Bahia nos anos de 2005 a 2010. Muita gente foi embora da Bahia, né? E como a gente pode ver nesses mapas aqui, dessa região, dessa época, ele mostra para nós que muita gente realmente saiu da Bahia, muita gente, muita gente saiu da Bahia e estão falando até o fluxo para onde foi. Eles foram para o Rio de Janeiro, foram para cá para o Estado de São Paulo, foram para muitos lugares, para Minas Gerais, né? Enfim, essa é a ideia do saldo migratório. Então, é uma continha básica, vou até colocar aqui. Vamos fazer uma continha básica? Imagine, então, vou colocar aqui, ó, emigrantes. Ou melhor, imigrantes. Vamos começar por imigrantes. Imigrantes. E vou colocar aqui, ó, migrantes. Só títulos de anotação para que vocês possam aprender. Então, imagine, vou arredondar os números aqui. Imagine... Opa, faltou o E lá, hein? Emigrantes, né? Imagine que 100 pessoas chegaram. Imagine que 200 pessoas foram embora daquele Estado. Qual é o saldo positivo, ou melhor, qual é o saldo, né? Positivo ou negativo dessa região? Isso, quem respondeu menos 100 acertou. Então, 100 pessoas foram embora. Foram embora. Certo? Vou colocar assim para ficar didático. Ou, vamos imaginar agora ao contrário. Eu vou colocar aqui, imagine que 500 pessoas chegaram e que 100 pessoas foram embora. E o saldo? O saldo é positivo ou o saldo é negativo? E aí? Então, nós temos um saldo positivo, né? 400 pessoas chegaram, né? Aqui eu vou até colocar foram embora junto aqui para ficar bem mais didático para vocês, ó. Vamos lá. Para ficar mais didático. Então, você coloca aí, assim, ó. Foram embora. Aí eu ponho entre parênteses, ó. Saldo negativo. E você também pode colocar que o saldo aqui positivo. Pronto. Já temos, né? A ideia sobre saldos que está falando aí no nosso livro didático. Tá bom? Bom, sem mais delongas, na próxima página, eu vou colocar sobre o êxodo rural. Vamos entender esse negócio do êxodo rural? Esse aqui, eu gosto muito desse gráfico, que é o gráfico de barras. Vamos fazer a leitura dele? Então, vamos lá. População rural. A população rural é o verdinho. E a população urbana é o laranjinho. Tá bom? Então, em 1950, tinha mais gente no campo do que na cidade. Em 1960, tinha mais gente no campo ainda do que na cidade. Só que diminuiu essa proporção, tá vendo? Em 1970, tem mais gente na cidade do que no campo. Opa! Por que será, hein? Hum... Por que será, hein? Em 1970, houve o quê? O fluxo, né? Houve a industrialização do Brasil com muita força. Então, começou muita migração. Olha lá, ó. Em 1980, nós já tínhamos mais pessoas na cidade do que no campo. Em 1991, muito mais pessoas na cidade. Muito mais em 2000. Muito mais em 2010. Muito mais em 2015. Muito importante entender isso. Bom, e aí? Muita gente na cidade? E aí que começa, né? Os governos têm que saber isso aí. Pra quê? Pra fazer programas governamentais, né? Imagine agora uma industrialização em 1970, né? No Brasil, muita gente chegando na cidade. Na cidade não tem postinho de saúde. Na cidade não tem escola. Na cidade não tem segurança. Não tem esgoto, né? Pronto pra receber essas pessoas. Não tem casa pra todo mundo. E aí? Onde vamos morar? O que que vamos fazer, né? Então, os governos têm que fazer os seus planejamentos. Então, muito importante saber sobre esses dados e estatísticos. Vamos ler esse texto aqui, ó. O êxodo rural. O êxodo rural, ou migração, campo-cidade, né? Saída do campo para a cidade. Em 1950, de cada 100 habitantes, cerca de 64 moravam no campo. É o que eles estão falando aqui, ó. De cada 100 habitantes, 64 moravam no campo e 36 moravam na cidade, né? É a conta que eles estão colocando pra gente. O ritmo acelerado da industrialização brasileira, somado aos problemas no campo, com baixos salários, o difícil acesso à propriedade da terra pelos trabalhadores rurais, foi a grande mola propulsora do êxodo rural. Então, são dois motivos aí, né? Perguntinhas que a gente pode até colocar pra vocês aí, ó. Por que que as pessoas saíram do campo e foram pra cidade? Por que que houve o êxodo rural? Vou até colocar essa perguntinha aí. Quero ver como é que vocês vão responder. Bom, pra quem tá assistindo a aula, vai ficar fácil, né? Então, tem dois motivos. O primeiro motivo foi a grande mola propulsora do êxodo rural. Foi baixos salários. É um motivo. E o outro motivo é o difícil acesso à propriedade de terra pelos trabalhadores rurais. E um terceiro motivo, nós podemos falar o ritmo acelerado da industrialização brasileira. Beleza? Fácil, né? Muito fácil. Vou até colocar essa questãozinha aí pra vocês responderem. Bom, vamos falar de deslocamento agora. Deslocamentos temporários de população. Só que pode acontecer a migração temporária. Lá no começo eu falei que a migração pode acontecer somente de forma permanente. E é verdade. Mas aqui tem uma outra interpretação que diz o seguinte. As migrações temporárias caracterizam-se pelo deslocamento de indivíduos para as localidades onde há trabalho durante tempo determinado e que retornam para o lugar de origem depois de concluírem a tarefa. Né? Esse é o tipo de migração temporária. Isso aí geralmente não entra como saldo positivo, saldo negativo lá naquelas tabelinhas que a gente viu. E que ocorre com aqueles deslocamentos na região nordeste para trabalhar em colheitas no sudeste. Então o pessoal vem do nordeste, faz o trabalho e volta para o nordeste. Vem, faz o trabalho e volta para o nordeste. E isso não entra assim como uma migração, né? Pode ser que o governo tenha um mapeamento disso somente para melhorar as estradas, somente para melhorar os transportes, né? Muito importante isso. Outra forma de deslocamento temporário é a migração pendular. Ó, isso aqui cai muito em prova, hein? Migração pendular. O que que é? A migração pendular é o deslocamento populacional diário de ida e volta, semelhante ao movimento do pêndulo de um relógio. É o caso de milhares de habitantes em cidades vizinhas que se deslocam diariamente para grandes centros urbanos onde estão localizados seus empregos e locais de estudo. Bom, eu, isso acontece comigo, essa migração pendular. Eu moro aqui na cidade de São José do Rio Preto. E eu vou aí na cidade de Monte Aprazivo trabalhar, né? Então eu estou fazendo uma migração pendular. Ou seja, eu vou e volto todo dia para o meu trabalho, certo? Eu estou fazendo uma migração pendular. Mas geralmente, né, isso acontece da cidade pequena para a cidade grande, né? Por exemplo, de Monte Aprazivo, de Neves Paulista para São José do Rio Preto. É um exemplo, tá bom? Vamos falar sobre emigrantes brasileiros. Na década de 1970, o governo do Paraguai autorizou loteamento de terras próximas à fronteira com o Brasil, com permissão para que brasileiros pudessem adquiri-las. Ó, o governo do Paraguai estava incentivando os brasileiros irem morar lá. Esses imigrantes, cerca de 350 mil, ficaram conhecidos como Brasiguaios. Olha o nome, que legal, né? Brasiguaios. Durante a década de 1980, uma crise na economia brasileira, marcada pela elevada taxa de desemprego e pelo aumento persistente dos preços, estipulou a saída de brasileiros para outros países. Hum... E aí, né? Em 2015, segundo estimativas do Ministério das Relações Exteriores, 3.083.000 pessoas brasileiras viviam no exterior. Desse total de 1.410.000 nos Estados Unidos e 170.229.000 pessoas no Japão. Vamos olhar o mapa aqui, o mapa 12? Vamos entender esse mapa aí, ó. Vou aproximar o mapa, vai. Vamos entender esse mapa. Aí, vamos voltar aqui um pouquinho. Bom, brasileiros no exterior. Então, saíram, né? Onde tem mais brasileiros agora no mundo? Nós temos mais brasileiros aonde? Nos Estados Unidos. Temos mais brasileiros no Alasca. Meu Deus, vai passar frio lá no Alasca, na região dos Estados Unidos, né? E outros locais também que nós podemos dizer, ó. Aqui na própria América Latina, né? O Brasil está aqui. Na própria América Latina, nessa região, ó. O Paraguai. O Paraguai incentivou. Eles foram os brasiguaios, né? E também os brasileiros saíram para a região da Oceania, né? No continente da Oceania, que popularam bastante lá também. E também aqui, ó. Pelo que dá a entender, na região leste do continente asiático, que não é na China. Tem aqui a Mongólia também, que não está muito, mas mais na China. Temos uma migração de brasileiros muito forte no Japão. E uma migração mediana aqui no continente europeu. Poucos brasileiros migraram para os continentes asiáticos, como a gente pode ver as cores claras. E poucos brasileiros migraram para uma região aqui da África, né? Nenhum brasileiro foi para o Circo Polar Ártico e para a Islândia lá. Certo? Muito bem. Vamos lá. Depois de entender isso aí, você vai conseguir fazer os seus exercícios. Faça os exercícios propostos. Prestem bastante atenção. Utilizem-se do livro didático de vocês. Página, como eu disse. Quem não pegou o livro, vai até a escola, né? No período da manhã e retira o livro. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem nos comentários. Chamem no WhatsApp do grupo de vocês. Estarei à disposição para atendê-los. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau!